você está assistindo new space aqui no canal 5 muito obrigado pela audiência olha você que está assistindo pelo facebook compartilha chama seus amigos para acessar e ver o nosso programa para você que está assistindo no youtube ative a notificação assim o nosso canal você quer música e quer participar mande dicas e sugestões para o nosso programa no nosso falar no facebook.com barra new space oficial tá bom prazer sou felipe stelman mais uma vez estou contigo aqui todo que sushi experimentando que isso gostoso e o que sushi ganhou o prêmio de melhor restaurante está de comida japonesa da região você vai conferir a matéria que eu fiz agora você vira e fala assim filipe você tá bonito né você vai apresentar o telejornal de hoje não você vai fazer aquele exame famoso não vou fazer nem exame não vou apresentar telejornal não eu estou estou no na entrega da premiação dos melhores do ano do centro sul notícias e você vai ver um pouquinho do que rolou hoje eu ganhei o prêmio de melhor editor de vídeo vem comigo estou aqui com o dan ele que ganhou pelo que sushi nada mais nada menos do que melhor comida japonesa da região melhor restaurante né com a sensação está recebendo esse prêmio da é muito gratificante né a gente tá aí um pena que uma equipe não pode vir né o pessoal tá trabalhando lá trabalhando lá hoje é o mérito nosso mérito da equipe mérito do meu sócio então a gente vai batalhando né muita gente que conhece já já sabe a nossa história sem se sabe da nossa trajetória e eu acho que marca é merecido né tanto pra mim quanto pra equipe e até pra você né que faz esse trabalho com a gente claro claro que tá apoiando ali a gente tá no dia a dia sabe a correria que a gente tem né e é muito gratificante saber que está sendo retribuído né a gente tem os maiores empresários da cidade aí tem prefeito tá todo mundo aí é muito gratificante a gente tá no meio e como eles mesmos falaram né nessa crise que a gente tá a gente tá sobrevivendo ainda mantendo emprego gerando trabalho na cidade gerando renda movimentando a cidade para o sul que precisa muito o que o chile tá funcionando sempre de terça a domingo de seis a meia-noite isso aí em dezembro já vai começar a estrear agora também o almoço né dezembro a gente tá batalhando para montar dobrar equipe para a gente começar a pegar eventos e o almoço o almoço nosso forte agora também e pra meio de dezembro a gente vai tá inaugurando isso aí e eu tô apresentando o programa hoje no que sushi programa do canal 5 bom parabéns lá sucesso e essa parceria dure sempre aí tamo junto o prefeito doutor alessandro ganhou como destaque na saúde prefeito parabéns pelo prêmio como essa é na sua área né a saúde sendo doutor e tendo esse destaque fazendo a saúde de parâmetro do sul recuperar da vida porque muita gente reclamava falta de remédio antigamente as coisas que estavam acontecendo e agora tá conseguindo dar uma respirada como que é reviver a saúde para o sul isso é nós pegamos a saúde que é uma situação muito ruim os postos de saúde totalmente desabastecidos há vários anos hospital com correntes nas portas é uma distincituração muito grande nós estamos agora com os postos de saúde totalmente abastecidos nós estamos ampliando os horários de atendimento e o nosso grande feito é o hospital que já está quase sem dívidas graças a uma boa administração do provedor Tadeu e das pessoas lá que estão graças ao grande aporte financeiro que a prefeitura tem feito é um hospital que não tem mais acadêmico atendendo são médicos um hospital que conta com médicos do calibre da doutora Valéria Salazar doutor Ricardo Martelo dentre outros que abriu a medicina na nossa região um hospital que tinha 7% de ocupação e hoje já ultrapassa os 100% de ocupação hospital subutilizado hospital que realiza cirurgia geral cirurgia ginecológica é o único tirando o hospital universitário de Vassoura de Valença é o único hospital da região que faz cirurgia ginecológica pelo SUS é... cirurgias oftalmológicas que há 4 anos não tinham cirurgia de hospital tá começando agora fazer de novo né? já tá, mutirão que vai até dezembro e nós vamos renovar esse mutirão pra pessoa não ter que ir ao Rio de Janeiro e voltar já faz aqui em Paribas do Sul mesmo já faz aqui em Paribas do Sul e nós estamos preparando nosso hospital pro ano que vem voltar a ter maternidade não, eu achei interessante nessa semana eu tava há um tempo atrás mesmo em tempo de crise vocês ainda inauguraram a... o Centro da Família lá no Liberdade né? é, inauguramos uma unidade de saúde família no bairro Liberdade é uma unidade que havia sido iniciada a obra 4 anos atrás porque nós temos que dar continuidade às coisas que não foram terminadas claro, certo dinheiro público ali né? dinheiro público em 9 meses nós conseguimos eu acho legal você ressaltar isso porque tem muito político que acha que o outro fez lá eu não vou fazer mais nada não você pegou na sua gestão e fez acontecer nós tivemos a competência de terminar é bom ressaltar isso e deixar a notícia para a população que nós vamos inaugurar 5 unidades novas de saúde ano que vem bacana nós já compramos uma van para hemodiálise zero com recurso próprio não é emenda parlamentar nós estamos comprando uma ambulância nova pra atender os salvos nós estamos adquirindo pro ano que vem mais 7 carros novos da saúde e vamos se Deus quiser ano que vem conseguir ampliar o horário de atendimento de uma unidade de saúde que foi uma promessa minha de campanha que é de Santo Antônio que é a hora que acabar o atendimento da unidade de saúde de família 5 horas da tarde de 5 às 10 horas da noite vai ser atendimento aberto para a população do outro lado da ponte porque tudo é do lado de cada ponte delegacia, hospital, prefeitura você vai pegar aquele lado vai pegar ali onde é a unidade de Santo Antônio que vai ser inaugurada ano que vem que é próximo à exposição que atende ali uma grande região e ali de 5 às 10 da noite 5 da tarde às 10 da noite vai ter um atendimento diferenciado para aquelas pessoas que trabalham de dia e não conseguem ir na unidade de saúde de família do bairro nesse horário você por exemplo você não consegue trabalhando de manhã é verdade muito trabalhadora não consegue então ela vai ter esse horário e aí não vai ser só a população de Santo Antônio mas toda a população da região vai poder fazer esse atendimento ali eles vão ter dois médicos parabéns não é à toa que ele ganhou aí como destaque como prefeito da saúde parabéns doutor eu espero você numa entrevista exclusiva ainda vamos fazer ano que vem grande abraço estou aqui com o Beto Correia e Hudson Lopes confundi o braço aqui né cara Beto Correia que tem uma entrevista comigo ainda vai passar no New Space vamos gravar essa entrevista também vamos lá vamos descobrir um outro lado do Beto Correia um lado que ninguém ainda conhece pessoal lá pode te ouvir na rádio né você é o cara da rádio das tardes da sol isso na só FM 94,5 de segunda a sexta de meio dias 4 da tarde eu estou fazendo uma propaganda para 94 eu quero um dinheiro aí Sandro entrevistei o Sandro o Sandro levou tudo quanto é troféu hoje eu pensei que ele ia levar o Beto também né Hudson Lopes você conseguiu pegar eu consegui ainda bem que ele não edita vídeo se ele edita vídeo era um prejuízo Hudson Lopes você também está na tarde lá da da só FM eu estou só como programador legal mas em breve se Deus quiser eu vou estar no ar é é a galera lá está te vendo como que faz para seguir Hudson Lopes nas redes sociais no Facebook Hudson Lopes e no Instagram Hudson Locutor está gostando do evento? estou gostando do evento sim Felipe bonito está comendo bastante? está comendo eu sei que você veio para comer né cara veio para segurar o troféu do Sandro? eu veio para comer entendi o Hudson veio segurar o troféu do Sandro e você Beto? foi você veio segurar o troféu do Sandro também? na verdade ganhamos a equipe que a rádio ganhou como a melhor emissão ah aí veio toda a equipe representar a rádio aí 94FM com o Beto Corrêa que tem uma entrevista comigo vai passar no New Space aí eu posso aproveitar e passar minhas redes sociais? claro passa aí Beto Corrêa Beto Corrêa oficial no Instagram e também no Facebook manda um beijo para a galera lá esse é o Beto Corrêa e olha vamos conferir mais um pouquinho da festa eu estou aqui com o Sandro Batista que hoje está levando três prêmios né cara já posso pedir música já pode pedir música né pede música para a gente como você quer ouvir tá bom e aí cara parabéns pelo sucesso que você está fazendo pela rádio concorrente lá minha no sábado né não cara eu acho que é a gente brinca com isso a gente brinca muito eu acho que você foi importante muito na Sol você faz parte disso você está em outra rádio a gente não tem nada contra outra rádio claro e eu fico feliz no meio da qualidade também das outras rádios a Sol sobressair nesse momento entendeu parabéns parabéns você merece toda a equipe parabéns toda a equipe você esteve na Sol esteve no ano passado um ano já você ficou lá um tempo foi maravilhoso você faz parte disso foi muito feliz parabéns pelo sucesso que a rádio tem feito o programa do Sandro é todo sábado não de segunda a sexta a partir de oito de sete a meio dia de sete a meio dia você já acorda vendo o Sandro acordando ouvindo o Sandro Batista aí ninguém aguenta mais aqui eu falei com o Beto Corrêa só para falar gente a gente fala concorrente mas é só no ar tá que a gente tudo é amigo saiu do ar saiu do ar é ele que paga a maioria das vezes falar um negócio importante o Sandro Batista tá levou três você não tem como você doar um pra gente na pelagem final de ano da rádio não cara eu só levei um não tem como pedir o meu não tem como você levou três eu tava conversando com o Beto o Beto falou pede lá pô cara vocês tão puxando o saco do Sandro Batista bota sempre o que você quiser queria eu queria queria parabenizar o Felipe por esse grande trabalho eu ouço o Felipe ele manda alô pra mim eu mando manda alô já ouvi quero tipo assim agradecer a oportunidade você é um cara muito conhecido na região e é um orgulho que a gente tem amizade dele fala de coração não claro é recíclo somos amigos de verdade e vocês tão bonitos né acho que tá bonito vai fazer exame? a gente não é bonito a gente não é bonito a gente tá arrumado fezes Maninho Dias Maninho Dias tá aqui parabéns pelo trabalho tá primeiro quero dizer que é um orgulho tá falando com você de novo quando eu tava no no Canal 5 fazendo carnaval desse ano antes de ir pra Band você me deu uma entrevista lembra? da gente fazendo carnaval e agora fazendo a realização desse evento maravilhoso parabéns pela organização como que é você saber que o trabalho foi feito como que é o sentimento? o sentimento é um sentimento que vai se perdurar por muitos anos ver o público prestigiando ver o público acreditando num projeto de publicidade em Paraíba do Sul e eu não sou o autor desse projeto sozinho é uma equipe que trabalha que fez acontecer né faz acontecer começou lá com Paraíba do Sul agora passou o Centro Sul e o Centro Sul hoje é um portal de referência até mesmo pra quem não está em Paraíba do Sul quem está em outros estados em outros países você é morador de Paraíba do Sul mas tem um filho, sobrinho, parente em outro país o que que ele está acompanhando a Paraíba do Sul? através do nosso portal isso nos envaidece muito isso é muito bom e traz a notoriedade da notícia porque notícia é uma coisa perecível você não pode ficar com ela armazenada por muito tempo aconteceu tem que estar no ar tem que estar no ar e o nosso portal é isso aí e nós cumprimos uma missão chega a ser um sacerdócio de estarmos na festa religiosa não importa o credo religioso que seja legal festas particulares festas institucionais eventos institucionais eventos particulares nós estamos em quase todos os eventos isso é a referência isso é o diferencial do portal Centro Sul Notícias quero ressaltar também uma coisa muito importante que eu vejo venho acompanhando o trabalho aconteceu a notícia você já distribui a notícia na hora e isso a gente sabe trabalhamos com isso que até em cidade de grande edifício e você consegue fazer isso com majestade parabéns cara você vê fazendo trabalho é igual você falou você faz a cobertura é religiosa um trabalho de rua não importa qual é a religião você está fazendo a cobertura a notícia que aconteceu num bairro a cobertura eu acho incrível isso e isso se torna um portal eu posso até dizer eu acho que todo mundo que está em casa sabe que se torna um grande portais da região agora vamos falar mudar um pouquinho de foco como que foi feito vamos falar do evento como que foi feito a pesquisa foi feito na rua pessoal também foi feito a pesquisa na rua foi entrevistado a população não é pesquisa nós não contratamos o instituto de pesquisa foi feito uma consulta popular uma consulta popular que o povo expressa aquilo que espontâneo né é que a espontaneidade do povo em cima da loja do comércio do prestador de serviço e isso aí traz para nós aquele lado profissionalismo porque se nós não tivermos um lado de profissionalismo nós não vamos alcançar patamar nenhum nenhum vamos ficar num patamar sem crescimento e o crescimento hoje é notório hoje nós temos um site que abrange muitas regiões e ficamos felizes por isso mas graças a nossa equipe é uma equipe que trabalha é uma equipe coesa eu queria até aproveitar nesse momento Felipe convidar um dos idealizadores ele que vem incentivando ele que se dedicou o máximo para que esse evento acontecesse acontecesse agora vou aproveitar Andrézinho prazer conversar com você Andrézinho um dos grandes jovens sul-paraibanos de grande destaque eu quero falar com você Andrézinho que é o seguinte o Maninho a gente estava falando sobre o site e eu queria ressaltar um ponto como que é valorizar o comércio de Paraíba do Sul que é uma batalha muito grande em Paraíba sobre o comércio e esse evento valoriza o comerciante os profissionais que fazem acontecer como que é isso? é uma missão muito difícil Felipe numa cidade pequena onde o comércio luta contra a maré e no período de crise a maré é mais forte se torna mais difícil e quem perde com isso é a população porque é o emprego que é gerado no comércio que sustenta a maior parte das famílias do município e o prêmio melhores do ano é nada mais que identificar quem se destacou ao longo do ano e não só homenagear com essa festa linda que a gente realizou hoje mas também oferecer um hall publicitário para as empresas para todo esse pessoal terem nesse final de ano um desempenho em vendas melhor um destaque melhor e gerar competitividade os prestadores de serviço que ganharam vão querer prestar um bom serviço para ano que vem ganharem de novo os que não ganharam vão querer melhorar para ver se ganha no que vem e quando você gera competitividade só ganha uma pessoa que é o consumidor e a população que são o sul paraibano é, acaba se tornando todo mundo sai ganhando porque ninguém quer ficar em segundo lugar todo mundo quer ganhar então vai acabar como você falou gerar a competitividade das lojas dos empresários o evento foi magnífico e a recepção foi maravilhosa e como que é saber que o trabalho foi bem feito a gente fica feliz né é claro que muito difícil é um evento enorme que a gente não tem noção da magnitude e da responsabilidade que é como tudo que a gente faz a primeira vez tem alguns erros né muitos acertos aconteceram graças a Deus e conversando com os participantes graças a Deus todos felizes ficou muito bacana claro que na próxima vez os pequenos detalhes vão ser corrigidos mas tudo saiu com 99,8% como planejado né como planejado muito bacana isso é bacana e o pessoal pode acompanhar as fotos da cobertura completa pelo site né centrosulnoticias.com.br a partir de amanhã já tá tudo no ar as fotos o centro sul fez o clique digital a imprensa já tá tudo no ar outra pergunta e a publicidade continua até o final do mês no facebook tá quanto até qual facebook que eu posso pesquisar lá Maninho Notícias centro sul notícias ah centro sul notícias então você que quer ver como que ficou a festa foto tudo bonitinho a gente tá transmitindo em vídeo tá eu quero agradecer pela parceria sempre que vocês precisarem também é a gente já vinha fazendo a cobertura e quando eu descobri que eu ia ganhar o prêmio fiquei muito feliz e saber você é fera você merece eu fiquei muito feliz que que é o meu primeiro ano trabalhando fazendo um editando um programa na Band fazendo agora estreia no meu programa no canal 5 eu fiquei sabendo fiquei muito feliz pelo trabalho e fiquei sabendo pode contar com a gente a gente sempre quis fazer o prêmio Melhor de Dona nunca fez em respeito a quem fazia só fizemos porque foi constatado e analisado que não ia ter é bom deixar bem claro isso também a gente fica muito feliz em poder estar homenageando os prestadores de serviços porque o evento ele tem que se estender aos pequenas empresas aos prestadores de serviços a categoria política sim porque o político precisa ter competitividade ele precisa trabalhar ser bom se destacar em alguma coisa senão não participa do reconhecimento popular porque acontece uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber porque você pode odiar a política mas a política vai sempre existir e é fundamental para a população então a gente tem que fazer e o político que não ganhou ele vai ter por direito a vontade de trabalhar mais para ser reconhecido pela população porque o prêmio não é o Maninho não é o André não é o Centro Sul que escolhe é uma consulta que se identifica aqueles que se destacaram muito obrigado eu que te agradeço o sucesso um abraço um abraço um abraço um abraço obrigado a todos e ano que vem se Deus quiser a gente está aí de novo tá certo parabéns mais uma vez o evento ficou maravilhoso e você vai conferir mais um pouco do que rolou no evento e aí O New Space é um oferecimento de Arte Real Foto Estúdio, nosso querido Gesiel, que tem uma entrevista nossa ainda durante o nosso programa, sei lá, fica aí, acompanha o New Space que você vai ter essa entrevista. Lembrando sempre, é Arte Real Foto Estúdio, vai lá no Facebook e também para você que quer aniversário de 15 anos, casamento, aquele book, você que se sente uma deusa, toca a música aí, doutor, então você que se sente uma deusa, quer fazer aquele book bacana, vai lá no Facebook do Arte Real Foto Estúdio, tá bom? Gesiel, um grande abraço a toda a sua família. E o nosso programa também tem o apoio da Top Festas, DJ Germano, que também todo o nosso som aí, muito obrigado, DJ Germano, festa de aniversário de 15 anos, casamento, você que quer montar um som bacana para o seu evento, carnaval está chegando aí, às vezes você quer montar um bloco, quer ter um aí, ó, Top Festas, DJ Germano, tá ok? E também os caras que estão ajudando a fazer esse programa acontecer, mandar um abraço para todo mundo da nossa produtora, luz, câmera e edição. Esse programa só está acontecendo com parceria também da FS Produções, tá bom? Então, manda um abraço para o Saulo Garcia, senão ele vai ficar com o senhor. Gente, o nosso programa só vai para o comercial, mas está voltando. Fica aí. Enquanto isso, eu estou comendo sushi, ó, que sushi.